Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Vem jardineira, vem meu amor Não fique triste que esse mundo é todo seu Tu é muito mais bonita que a camélia que morreu Não fique triste que esse mundo é todo seu Tu é muito mais bonita que a camélia que morreu Hoje a camélia purista é tão triste Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Oba! Estamos de volta com a camélia. É minha gente, olha essa banda que está aqui hoje Que é a banda Feira Livre Você pode contratar para levar aí para o seu evento Tenho certeza que você vai gostar muito Já estamos no ritmo de carnaval Daqui a pouquinho a Mirelle Serra vai trazer para a gente A programação dos eventos deste final de semana E já adiantar para a gente que tem na semana que vem Estou sabendo que Preta Gil vai estar aqui no carnaval de Caraguatatuba E também você continua mandando aí as suas perguntas para a gente Para o prefeito Aguilar Júnior Que está aqui hoje no programa fazendo um balanço com a gente É o seguinte Eu quero saber, meninos Por que Feira Livre? Então, no começo, né? A banda tocava todos os estilos, assim Daí os nossos amigos aí Desde o colégio ali do Tomás Ribeiro de Lima O módulo do lado Ficava nos dois ali Falaram assim, ó Vamos colocar a Feira Livre Porque na Feira tem tomate Tem alface Tem tudo Tem pastel também, né? Aham E vocês tocam rock, pop, forró, heavy metal Marchinhas de carnaval, samba e etc Legal, ó Gente, eles são todos irmãos Pelo que eu entendi Os integrantes oficiais da banda Fiquei sabendo Que o pai deles, o Benedito da Conceição É... Faz parte dessa turma toda Hoje, quem são os irmãos? Seu Benedito tá aqui com a gente Mas quem são os irmãos de fato? Menos aqui, ó Aqui, no time que tá aqui, né? O João Bosco, o Douglas Eu, o Li, Luiz Cláudio O Pedro, o Jim E o Mingo, o Domingos São todos irmãos Tá faltando aqui O Kiko José Aparecido Que tá numa viagem Legal E ele, quem é que não é o irmão? O David David, estamos juntos Foi adotado Eu vou ser adotado também Obrigado por vocês terem vindo, viu gente? Valeu Valeu, ó Vamos vir pra cá? Porque aí o Marquinho já preparou o nosso drink E eu quero experimentar pra poder Convidar o pessoal pra ir lá no quiosque Né, Marquinho? No quiosque, no quintal No quintal também, ó Tá na medida, hein? Na medida Vamos fazer, vamos finalizar esse último? Vamos lá Que aí eu vou oferecer pro prefeito Tá certo, Marquinho? Aqui já tá todos os mix de frutas aqui dentro Aham Devido a porções Ó, você macera e leva lá pra ele tomar comigo Com certeza Tá bom? Com certeza Quem quiser, quiosque fica lá Quiosque 47 No Porto Novo Ou o nosso quintal do Marquinhos Aqui na Avenida Jundiaí, número 392 Legal Aqui pertinho Tô te esperando lá no estúdio E você tá devendo uma visita pra gente no quintal Tô, eu ainda não conheci Tá vendo que eu já tomo a chamada no ar Não Leva lá pra gente A gente gosta Dá um beijo aqui Tô levando Obrigado, viu? Imagina Esse é o Marquinho Débora Dantas já está com o nosso prato pronto Igor, arrasou, hein? Muito obrigado Nossa, tá cheiroso, viu Abel? Deve ser incrível Vamos saber se vai ficar bom Vamos fazer diferente? Daqui a pouquinho, depois do intervalo A gente leva lá Que aí eu vou Hoje eu vou deixar o prefeito comer comigo Depois você monta um pro Baldinho, pode ser? Tá, eu vou Você leva lá pra gente? Então, ó Você leva pra gente, Dé? Leva Vamos levar então pro Aguilar poder experimentar? Eu tô com um paraíso aqui, hein? É porque, ó A primeira dama veio tomar café da manhã comigo Então, hoje eu vou almoçar com você Exatamente Porque eu não acordei cedo hoje pra preparar o café É Eu escolhi atrasado, menino Porque eu ia saltar E aí eu tava com medo Rolou frio na barriga Eu tenho que contar a verdade Vamos falar uma coisa antes da gente fazer as perguntas das redes sociais Tem bastante perguntas que mandaram pra gente Caraguá Agosto Foi uma coisa que o seu pai criou, né? No governo do Aguilar Pai Tive a chance de conhecer seu pai É um evento super tradicional da cidade Super importante Mas além do Caraguá Agosto Acontecem outros eventos ligados à gastronomia aqui na cidade, né, Aguilar? Vários, vários eventos Então, a gente tem o Festival do Camarão O Festival da Tainha Agora nós trouxemos o Food Truck O Caraguá Beer Festival Caraguá, na verdade, a gente tem investido muito forte Na baixa temporada, né? Pra diminuir essa sazonalidade Então nós temos evento todos os meses em Caraguatatuba Nós temos o Carnaval agora, ó Trouxe pra você O Abadá do Bloco da Solidariedade, ó Ah, e aquele que custa 10 reais? É, ó E você vai ajudar? 20 reais Eu acho que é 20 reais, né? É 20 reais? 20 reais 20? É Ai, eu já ia dar desconto, gente Deixa aqui, Davizinho, ó E olha, tem bastante gente que patrocina Calma aí Deixa eu arrumar minhas fichas aqui Que tá ventando aqui na praia Pro G? G, fecha aqui, ó Marquinho tá patrocinando Eco Norte Vilela Imóveis Focus Educação Corporativa Sáquer Mapele Advogados Alegro Tio Coxinha Cadu Lanches Associação dos Hotéis e Pousadas de Caraguá Vivendo a Sol e Mar Hotel e Pousada E CVC Quero agradecer todos os patrocinadores Gisele Toledo Não vai ficar chateado que eu falei Todos esses merchan Porque é solidário, né, Brasil? É verdade, todo mundo ajuda E a AMD Publicidade e Eventos Gente, é o seguinte, ó Vinte reais Quem que vai cantar nesse bloco? Sai na quinta-feira Nós estamos aí com diversas atrações Esse aqui é meu? Esse é seu Eu vou pagar os vinte reais, tá? Esse é seu de presente Não, vou fazer a doação Você pode me dar de presente Mas eu vou fazer a doação mesmo assim, combinado? Tá, combinado Se não, vou falar que é o apresentador Tá moquirando, né? Quinta-feira Olha o Marquinho chegando aqui, ó Pra quem ainda não conhece o quiosque 37 O que é o 47 Tem, olha Tem que ir lá no Marquinhos Aliás, deixar um abraço A todos os quiosqueiros de Caraguatatuba Meu carinho especial por todos Hoje são quase 100 quiosqueiros Passamos por um perrengue, né? Um grande parceiro Graças a Deus conseguimos vencer isso aí Você foi pra Brasília resolver o negócio, né? Foi, foi, foi Foi pra Brasília Como é que ficou? Agora tá tudo certo? Tá tudo certo Não vai derrubar nenhum quiosque Pra população acompanhar, né? Teve uma ação do Ministério Público Que visava aí demolir os quiosques em Caraguatatuba Fomos lá, peitamos, né? Choramos juntos Choramos juntos Brigamos juntos Então o nome de todos os quiosqueiros Da Margarida O nome de todos os quiosqueiros também Obrigado, obrigado E você que vem pra Caraguatatuba Vá visitar o quiosque Semana passada eu saí aqui do entreposto Foi visitar um quiosque Daqui a pouco nós vamos aqui do lado Acho que é isso, né? Valorizar E o nosso empreendedor da cidade O quiosqueiro é um deles Marquinho Valeu, Marquinho Ó, a gente vai tomar Obrigado, viu? Agora, o Aguilar A gente vai acompanhar O Lucas Sanseverino Foi acompanhar o futebol das estrelas Lá na Arena na Praia Inda Vamos ver juntos? Vamos ver juntos Então roda o VT aí Fala, Belto Aqui na Arena Verão Esportiva Um evento que trouxe em janeiro Pra Caraguatatuba Mais de 800 atletas Aliás, alguns dos famosos Estão jogando agora No Jogo das Estrelas Quero ver se no intervalo Eu consigo conversar um pouquinho com ele Importante não só de campo Mas também fora de campo Mostrar o ser humano que você é, né? É nesses eventos Que você demonstra isso, né? Aí tem torcidas Do Palmeiras, de São Paulo Do Corinthians, do Santos Então pra mim é importante É Corinthians? Sim, gente, eu tô de verde Porque me deram, entendeu? Nada Tá coceirinha, né? Tá dando Eu já confesso que se o futebol Ficar prejudicado A gente já sabe o motivo Eu sou um pouco mais crítico Eu sou um pouco mais crítico Porque ela é verdade Ela tem um comentário Um pouco diferente do meu Não que esteve certo ou errado Mas eu sou um pouco mais crítico Sempre com educação E sempre falando da performance Não da pessoa Mas às vezes a gente discorda Quando a gente consegue vir aqui Dar um abraço Consegue através da imprensa Falar pras crianças A importância de se estudar A importância de se educar bem A importância de se autodesenvolver Isso tudo lá na frente Tem uma repercussão muito grande Então eu vejo que isso é fundamental No próprio aprendizado de hoje Acredito que é a função principal do futebol Também que é social E tem tudo a ver com o evento aqui Obrigado, querido, valeu Esse foi o Futebol das Estrelas Com o nosso gato Lucas Sanseverino Aguilar É um evento que já virou tradicional Esse Futebol das Estrelas, né? Exatamente, já Três anos já E é um sucesso, né? A gente consegue ali reunir Além das estrelas O povo de Caraguá Os atletas de Caraguá Também eles têm a oportunidade De usar essa arena durante a semana É um sucesso Que legal Eu já sei que você já jogou ali Ó, a gente recebeu aqui as perguntas da internet A gente teve um probleminha de conexão Eu vou fazer o seguinte Você fica aí, experimenta o prato do Igor Depois eu dou a nota Você vai dar a nota Mas já vai comendo A cadinha tá na nota 10 Então já fica aí Então tá Fica à vontade Eu vou pra cá, Jefferson Vem comigo Que as meninas do Beach Tênis estão aqui E eu tô um pouco perdido depois desse voo, né gente? E aí a gente vai fazer o seguinte Pra gente posicionar nossas câmeras aqui Eu quero dar uma dica especial pra você que tá em casa Eu fui até Taubaté Pra falar da folia de ofertas da Estrela do Lar Então solta o VT aí com essa dica super especial Pra gente posicionar nossas câmeras aqui Porque nós vamos jogar Beach Tênis Roda o VT Semana passada eu já dei essa dica pra você E agora começou a liquidação Não comprou ainda a sua mochila? O seu material escolar? Essa é a sua chance Agora todas as mochilas, lancheiras e estojos Aqui na Estrela do Lar Estão com 20% de desconto E claro, tudo é baratíssimo Pra você completar aí a lista escolar do seu filho Agora, além disso Você mamãe, você papai Aproveita pra vir aqui na Estrela do Lar Decorar a sua casa Comprar tudo que você precisa aí Pra sua cozinha E claro, vem aí o Carnaval 2020 E a gente tá aqui na Estrela do Lar Com muitas ofertas e promoções E claro, aquela fantasia pra garotada Pra pular o Carnaval Tem confete, cepetina, espuma Com um preço que eu tenho certeza que cabe no seu bolso Vá agora pra uma das nossas lojas Em Jacareí, Caçapava, Taubaté, Cruzeiro e Lorena Ou também através do nosso site Compre agora E eu tenho certeza que o seu Carnaval vai ser diferente Aqui na Estrela do Lar Essa é a dica de hoje pra você aí com a Estrela do Lar E agora a gente tá com as meninas do Beach Tênis aqui Sejam bem-vindas Dá tchauzinho lá que tá todo mundo no ar Tudo bem? Tudo bem Como é que é seu nome, amor? Letícia Letícia, seja muito bem-vinda Obrigada Você é professora de Beach Tênis Sou professora de Beach Tênis Quantos alunos você tem hoje? Agora nós estamos em férias, né? Nós vamos voltar em março agora Já tem uma expectativa? De quantos alunos? Olha, o litoral norte tá crescendo bastante Beach Tênis, né? Então assim, a procura tem sido muito boa É um esporte mais da mulherada Ou os homens tão jogando? Não, tudo É de, desde criança a idoso Nós temos um aluno que ele tem 73 anos Joga muito também E é um esporte muito democrático, sabe? É muito família Você vai ver, você vai jogar Você não vai querer parar mais E eu contei aqui no início do programa Que a gente tem uma associação Como é que é seu nome? Sim, Luciana Luciana é a presidente dessa associação? Sim, essa associação é recente, né? Faz um ano que nós criamos a associação O Beach Tênis em Caraguá Já tá um pouco mais tempo Há três anos Com o professor Mário Mas a associação veio pra acrescentar E trazer mais recursos Pro próprio esporte Paga 50 reais por ano Por ano A gente divide em parcelinhas Até pra ajudar Boa Lucas e Severino Agora é a hora da verdade A gente vai jogar Ele já está uniformizado de Urbamix E aí a gente vai fechar o bloco assim Jogando o Beach Tênis Pega aqui pra mim, produção Qual que é a dica, meninas? Raquete Segura aqui embaixo Segura aqui embaixo Ok Olha só Você vai segurar aqui Ok O seu dedinho vai ficar aqui embaixo Ah, perfeito Vai dar uma volta na raquete Como se fosse uma raquete Perfeito Vai segurar assim Vamos lá Ó, aí o que que acontece? Raquete alta Aham Quando é a bolinha Você vira Você vai pegar de forehand Certo Aí quando a bolinha vier pra cá Você vai virar pra cá Ó, palma da mão aqui Você vai fazer um backhand Isso, entendi Tá bom? Pra sacar Forehand, backhand Backhand Isso Ai, vamos fazer diferente, Lucas Vamos deixar elas jogarem primeiro Eu nunca vi isso na minha vida Nem sei como é que faz Então nós vamos aprender assistindo Tá bom Vamos lá, meninas Vocês na quadra A gente vai assistir elas jogando Porque eu e o Lucas A gente tá conhecendo esse esporte hoje, né Lucas? Vem cá comigo Pois é, Abel Eu nunca vi na minha vida Nem sabia como que era Mas vamos cá Eu fico aqui de gandula Vamos lá Vamos lá Segura a bola Beat tênis ao vivo aqui no nosso Muito Mais Vai, Amiga E eu e o Lucas A gente não acordou cedo hoje pra ensaiar Vamos deixar o Davizinho lá? Eu acordei cedo que eu me lembro Olha, é um esporte legal, menino Ah, mas é difícil Mas elas manjam Imagina, imagina É difícil E aí é igual o tênis Isso, a pontuação agora No caso, quem tá sacando Eu fiz, tá 15-0 A pontuação Vai, gandula É igual a do tênis Então você saca e corre Cada jogador dá um toque na bola e passa Ô, Lucas Vamos fazer uma matéria aqui? Vamos, com certeza Porque daí a gente vai ensinar pra quem tá em casa Vamos lá, meninas Vamos jogando Vamos ver Aqui, ó Tem que ter noção, né, Abel? É isso aí Tem que ter noção Vamos lá, então Com as imagens aéreas A gente vai pra um breve intervalo comercial Daqui a pouquinho a gente volta com um Muito Mais aqui na Band Não sai daí, não Vamos